Fala rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs, estamos aqui para mais um vídeo pessoal Esse vídeo eu vou estar falando sobre as atualizações do Vaquejada Gamer, que é o nosso jogo aí de Vaquejada Lá do parceiro Patrick do Ceará Então pessoal, antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra que você já deixe o like e se inscreva no canal, beleza? E aí eu vou estar mandando um alô aí, um salve pra todos os meus parceiros Onayran, Júnior da Gata, Badaró Vlogs, Emerson Goldin, canal do Vaquejada Atualizado Falar também sobre o Instagram da Casa dos Campeões, se você quer adquirir aí seu futuro campeão Seu potro, seu cavalo, seja de direita, esquerda, esteira, entre em contato, procure saber quais os animais que estão disponíveis Casa dos Campeões, vou deixar na descrição do vídeo o arroba aí do Instagram dele, beleza? Então vamos dar sequência aí aos outros parceiros Vamos lá, dando continuidade Vaqueiro Nordestino, Vaquejada Sergipe E é isso aí rapaziada, tamo junto, obrigado aí pelas forças que vocês nos dão Pra que o canal cresça cada vez mais Mandar também pessoal, um grande abraço aí pras mulheres Que estão no ramo aí também da vaquejada, né? Um grande abraço a parceira Patrícia Rick do Instagram Respeita as Vaqueiras A minha amiga Lurdinha e sua filha Julinha Fontes do Instagram Portal das Vaqueiras Ela que organiza aqui a Vaquejada Sergipana Tamo junto, um grande abraço Sigam elas, vou botar aí na descrição deste vídeo também, viu pessoal? Tamo junto Mas é isso, vamos pro vídeo, vamos falar de jogo, vamos falar do Vaquejada Gamer Seguinte rapaziada, agora nós iremos falar sobre o tão falado jogo aí de Vaquejada Que bombou aí nesses últimos dias Sobre o Vaquejada Gamer Então pessoal, o que é que eu vou falar sobre as notas de atualizações dele agora? Pessoal, e primeiramente o que é que vocês precisam saber? No Instagram do Vaquejada Gamer, tinha divulgado que a atualização iria sair esse mês de abril Porém, sem data prevista Só que aí eu já fiquei sabendo novas informações Que talvez a atualização seja adiada pro mês de maio Por quê? Porque eles já estão ajeitando outras coisas pra fazer uma atualização só Que são, no caso, as competições online Então vai dar pra jogar aí com outros jogadores online E o que é que vai ter também? Premiações, pessoal Vai estar valendo premiações na vida real Então é só deixando no ar informação nova E é isso, pessoal Outra informação que eu consegui filtrar do desenvolvedor do jogo É o seguinte Que se essa atualização for demorar mesmo lá pro mês de maio Ele talvez tente trazer uma atualização antes Só pra trazer os animais novos Caso a galera fique apertando demais e tal Aí possa ser que ele traga uma atualização só pra trazer os animais novos Mas em tese é pra trazer a atualização Trazendo tudo de novo pro jogo A segunda coisa que vocês precisam saber, pessoal Referente à atualização do jogo É que eles mudaram o designer da plataforma Vocês que acompanham o Instagram Vocês puderam perceber que o jogo A interface dele mudou pra uma outra coloração Que antes era o Vaquejada Gaming Só que tipo, num tom mais amarelado e tal E agora eles trouxeram algo mais profissional Digamos assim, com designers e tal E trouxe uma interface mais azul Eu gostei, sinceramente eu gostei bastante Na medida que eu for falando as atualizações Eu vou estar colocando umas fotos Ou vídeos seguidos aí do que eu tô falando Beleza, rapaziada? Então, a segunda coisa que eu notei Foi essa mudança aí visual Do jogo Gostei bastante Então, pessoal, vamos aí falar Da continuidade sobre as atualizações Sobre as novidades E vamos falar agora sobre os cavalos Então, pelo que eu conversei com o desenvolvedor Ele disse assim Que não tinha como divulgar os animais no momento Porque tinha muitas negociações em andamento Então, tava meio que incerto alguns animais Mas, vocês que acompanham aí novamente O Instagram do Vaquejada Gaming Você viu lá que entrou dois animais Que foi o Mascarado Cheio Que é um Baio Amarelo Garanhão Do Aras Mourão, se eu não me engano E também entrou o Jack Holland E é isso, pessoal Sobre os cavalos novos Que eu sei E que vocês também sabem Que eu vi no Instagram São esses dois Mas, provavelmente, deve estar vindo aí mais animais Só não foi divulgado Pessoal, e sobre os cavalos Eu falei que nem todos foram divulgados Mas, assim No jogo, agora, eles vão ter uma maior visibilidade Os animais, eles agora vêm com alguns cards Onde eles vão ter habilidades E habilidades diferentes Alguns vão se destacar mais do que outros Eles vão trazer uma outra visão Antigamente, era só um animal bem pequenininho, né? E você só clicava e ia jogar E agora não Você vai clicar Vai selecionar se vai ser o cavalo De direita, de esquerda Esteira E vai aparecer o animal A pontuação É tipo um card mesmo E a habilidade que ele vai ter É um diferencial Basicamente isso Agora, pessoal, vamos falar aí Dos novos vaqueiros e vaqueiras Que estão dentro do jogo O primeiro que vocês viram lá Foi o Pedro Militão Que ele agora está fazendo parte do jogo A segunda É a Patrícia Rick Da Respeito às vaqueiras Ela agora está entrando como vaqueira No jogo Tem também O João Pedro Na categoria Mirim E outro também Que eu vi que vai entrar como vaqueiro É o Bernardo Santana, pessoal Eu acho que provavelmente Vocês já viram ele aí Em vários Instagrams Principalmente eu vejo Do pessoal da Ombra a Ombra Bom dia, gente Bom dia, mãe E, pessoal O mais recente Que entrou aí Na categoria profissional Foi o vaqueiro Fé Que monta aí O animal Jack Holland Do NC Ranch Galera E uma das coisas mais interessantes Que eu fiquei sabendo Dessa nova atualização É que Se der tempo Para essa atualização Eles vão colocar um analógico No jogo Porque a funcionalidade do jogo Estava só com a barra E a do clique Para você acertar a faixa Então eles estão fazendo uns testes E se der tempo Se der tudo certo Eles vão colocar já Nessa atualização Mas se não Eles só vão colocar na próxima Mas uma coisa Que eles alteraram É o seguinte A barra Ela já vai vir Antes do boi sair Então você já pode sair Antes ou depois do boi A barra já vai estar lá Para você controlar E antigamente Ela só surgia Após o boi sair E às vezes Acontecia um delay E isso poderia estar Atrapalhando aí Alguns jogadores Mas isso aí Vai ser corrigido E a barra Vai estar Antes do boi sair Pessoal E uma das coisas Que eu mais gostei Dessa atualização Do Vaquejada Gamer Foi o momento de fé E se você estiver jogando Quando bater Às 6 horas Vai tocar O Ave Maria Sertanejo E uma das novidades Vai entrar Novos locutores E esses locutores Eles vão fazer Cada quem um dia Uma oração E mais pra frente Eu vou falar Quem são esses locutores Beleza? Então pessoal Eu achei Essa parte sensacional Muito bonito mesmo Do Ave Maria Do momento de fé Às 6 horas Então pessoal Dos locutores Que entraram no jogo Um É o prefeito locutor É agora Que o peixe vai pegar Atenção Pra dar uma agitada Durante as disputas finais Na hora do combate E o outro É o Junior Berg O famoso Que tem aquele Palavreado Tchau Que ele passa a reflexão Do dia Então eles estão aí No jogo Pra dar aquela agitada Aquela animada Durante a corrida Então como vocês Como vocês podem perceber As coisas estão melhorando Rapaziada E pessoal A locução do jogo Tá de cara nova Vai ser Narrando a corrida inteira Eles vão chamar Os vaqueiros pelos nomes E os animais também Pelos nomes E a disputa Vai ser como Uma disputa Na vida real Toda aquela emoção Aquele jogo De música E não sei o que Então Tem muita coisa aí Melhorando aos poucos Espero que vocês gostem E pessoal Finalizando aqui As novidades Da atualização Nessa atualização O jogo Ele só vai pegar Pra quem tem internet Eu fiquei meio assim Vai ter os pontos positivos E os pontos negativos Mas Deve ser Por conta de alguma Funcionalidade Ou algo do tipo Pra ele só funcionar Agora com a internet E aí agora Vai ficar um pouco restrito Essa questão De você estar usando Em qualquer lugar Então pra você usar O Vaquejada Game Agora você vai ter que ter Acesso à internet No seu telefone Mas é isso aí pessoal O jogo Tá um verdadeiro estouro Só no primeiro dia Foi mais de 71 mil downloads Pelo servidor aí Que o Vaquejada Game Disponibilizou E mais de 50 mil downloads Na Play Store Então pra vocês verem De uma mudança De uma atualização Pra outra Já mudou bastante coisa Então as coisas Estão dando certo E é isso pessoal Mais de 121 mil downloads E outra coisa também Que vocês precisam saber Que os animais Que compõem o canal Johan Vlogs Vão permanecer Tanto a Pandora Quanto o Dinamita E aqueles que perguntaram O nome da Pandora Tá errado Foi corrigido E é isso pessoal Tanto a Pandora Vão permanecer Tanto a Pandora Vão permanecer Tanto a Pandora Tanto a Pandora Legenda por Sônia Ruberti